Foi no tempo da inquisição, no tempo da inquisição Que acusaram uma bruxa sexta-feira da paixão Foi no tempo da inquisição, no tempo da inquisição Que acusaram uma bruxa sexta-feira da paixão Foi acusada de fazer magia negra Numa noite de lua debaixo de uma figueira Olha a bruxa, dona bruxa, bruxa da figueira Foi no tempo da inquisição, no tempo da inquisição Que acusaram uma bruxa sexta-feira da paixão Foi no tempo da inquisição, no tempo da inquisição Que acusaram uma bruxa sexta-feira da paixão Foi acusada de fazer magia negra Numa noite de lua debaixo de uma figueira Olha a bruxa, olha a bruxa Ela é feiticeira Olha a bruxa, olha a bruxa A dona figueira Ela é bruxa, olha a bruxa Bruxa feiticeira Ela é bruxa, olha a bruxa A dona figueira Dona bruxa, dona bruxa Bruxa feiticeira Ela é bruxa, ela é bruxa A dona figueira Olha a bruxa, olha a bruxa Bruxa feiticeira Ah, 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 ah